Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha, eu sou Iva, eu sou Joselito, e hoje pessoal, chegou o dia do Joselito plantar os tomatinhos favoritos dele, tomatinho cereja, né amor? Cerejinha aqui gente, esse é o Honey Bee? Honey Bee, diz que é muito docinho né, pelo nome, tá se falando aí né, então vamos esperar para ver né, pedir a Deus que abençoe para a gente ter aqui uns tomatinhos bem saborosos, gente eu acho que essa cenoura não vai nascer não viu amor, tá demorando muito não? É, talvez a semente não estava muito boa né, já estava velha, mas a gente trata de plantar outra vez, porque nada até agora olha, uns pontinhos ali que eu não sei que talvez seja, não sei, vamos ver Ok, esse aqui está pronto, a gente vai ter que prender isso de alguma forma um pouquinho aí né amor, hoje o dia está bem ventoso gente, né amor? Tem uns quatro dias que tem muito vento, mas a gente pode só segurar ele aqui ó, pronto, ele já vai Olha esse negocinho aqui é uma benção viu gente, nos ajuda em tudo aqui, esse aqui acho que eu vou ter que pôr uma cordinha, vou ter que pôr uma Alguma coisinha para segurar, uma estaquinha Gente, a Nelly não pode ver um pássaro lá no alto que ela começa a latir, já foi correr atrás Com esse aqui porque muito vento mesmo, então vou desse lado aqui também Aqui no meio eu plantei a cenoura né, mas parece que ela não vai nascer não, vamos ver, esperar Já tinha plantado cenoura aí, porque você marcou, foi aqui ó Eu plantei aqui, um pouquinho aqui Ah só no meio? Achei que você tinha plantado as laterais também Só no meio, porque eu tinha planejado esses tomatinhos aqui né, então Olha que maravilha Daqui a pouco ele começa a descer, descer para lá Na verdade já pode plantar ele meio descido né, que não tem problema né Para ele já ficar no jeitinho de encostar na grade ou não? Pode Eu posso pôr mais profundo que eu consegui porque ele está bem grande já né, então Posso até tirar esses galhinhos aqui ó Olha que maravilha Olha que maravilha Olha, estou sentindo um... Um espingo Ficou as nuvens, ficou as nuvens passando por aí Sentiu uns pingos aqui na minha cabeça também Mas hoje não estava suposto chuva, estava? Não para Não para A gente já pode pôr ele aqui, acompanhando E aí ele já fica Olha que maravilha Bom demais gente Tomatinho e cereja Tem um que já está florindo ali, você viu amor? É, já tem florzinha Montinho e cereja Vou mostrar para vocês pessoal aqui olha Estava no vasinho e já estava ó Florindo Coisa linda né gente Vou trazer um pouco de De água aqui que eu não sei se vai chover mesmo Só para dar uma Uma olhadinha Uma olhadinha Pode ser com regador? Pode Ah então tem um regador ali que tem água já de uma vez Ok Vou pegar Que foi Luninha? Que que foi Luninha? A gente deixou os Os filhotes estão todos soltos ali então Estão reclamando Vamos ver ali o que está acontecendo Espera ai amor, vou mostrar aqui Ih amor, você veio falar oi amor, veio? Veio falar oi gente? Só eu sozinha aqui papai falando oi Esse é o filhote da cupcake E aquele ali é o filhote da mel Né mel? É, tem muito bebê ai mel? Tem? Eu vou ter que ir lá colocar eles para dentro Porque está começando a chover Pois eu volto Tá amor hein? Ok Ó isso, a gente vai continuar aqui fazendo o que pode Ok, vai Ó a chuva passou Só um pouquinho né amor? Era só uma Uma nuvem Uma nuvem Aí a gente Olha só gente Mais tomate pera Esse pera nasceu demais né amor? Nasceu demais, mas nós vamos plantar tudo Ele vendeu bem lá na feira né? Olha só o tamanho deles Esse daqui estava do mesmo tamanho Estão enormes né? Coloca eles Bem para baixo Bem para baixo Bem para baixo Olha ai Raizado Esse ano vai ter bastante tomate pera hein? Olha ai Olha ai Olha que maravilha Já põe ele mais no rumo da cerca ali Fica fácil para depois prender né? Uhum Sozinho deu o ar da graça Vai ser parcialmente nublado hoje É Vai ter umas nuvens Um solzinho Acho que vai ser bom para eles Eles já andaram bastante né? Do lado de fora No sol né? Já Vai passear aqui fora Eles não caem muito Não vão ter problemas não Não vão ter problemas não Olha o sol salto Está vendendo bem hein? Uhum Uhum Então nós já plantamos o tchelri do Joselito Agora o pera Vai plantar aí naquele outro canteiro Onde a gente plantou o pepino né amor? Isso E ainda tem espaço que dá para plantar o beijo aí né? Não dá entre os dois os tomates né? Uhum Dá para plantar beijo Aqui eu vou colocar Uma florzinha aqui olha Ah para colocar florzinha? Uhum Capuchinho? Capuchinho Nosturium Uhum Aqui Você já está marcando os lugares onde você está colocando? Vim falar para depois eu não arrancar achando que é para Gui É mais ou menos Ok nos cantinhos Vou olhar gente Que é para depois eu não Porque eu que tiro as praguinhas Aí quando eu venho eu rogo as plantinhas dentro Só precisa pôr uma mas eu Estou pôr duas mas Geralmente é uma só Esse nasce muito bem né? Uhum De nascer duas é muito para esse canteirinho pequenininho não? Beleza Ok Depois a gente vai molhar eles aí Pronto Essa pazinha já estava quebrada vou ver Cadê a outra? Menos uma A outra está aqui a de plástico Na verdade essa pazinha encontrei ela aqui na propriedade né? Então não é de se esperar muito né? Então agora nós vamos preparar esse aqui né amor? Para plantar aqui desse lado Uhum Então vai dar para plantar mais quatro desse lado aqui né amor? Vai Tudo aqui é? Tudo é o mesmo Uhum Tudo é o mesmo Uhum Tudo é? 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 É o vento Vai ser bastante vento hoje Você estava falando o que amor? A gente estava até pensando em ir lá no Farmers Market Porque a gente tem bastante ovo Hoje né, mas Com o vento não dá para ficar lá Do lado de fora né É, porque dentro está fechado né, durante a semana Sim Mas com esse vento Não ia dar para ficar lá Todos que vão desistiram né Desistiram Desistiram A gente vai ter bastante tomate Tomate de herança Semente crioula Que a Sandra mandou para a gente né amor A gente tem guardado a semente já tem anos já Ela mandou essa semente A gente estava lá em Avenel ainda né amor Então é isso Agora a gente vai pôr uma água aqui Ok E vamos preparar outra área para terminar de plantar os tomates amor Esses aí pelo menos né Esses daqui talvez esses quatro a gente planta lá dentro ou não, embaixo Ah ok Vou olhar os outros que tem lá Vou anotar isso aí para o menino esquecer Anotar no caderninho Aham Então tá Enquanto eu estava separando as mudas o Joselito já plantou Esse daqui é qual amor Esse aqui é o beef steak Esse aqui tem plaquinha aqui Ok Apesar que eu tenha anotado no meu caderninho Mas pelo menos a gente já sabe que esse é esse Plantou três beef steak aqui E agora ele está plantando qual? Super sweet É isso? É um cherry É um cherry Nós vamos plantar o super sweet também naquele arco Mas eu tenho que tirar o alho poró dali primeiro né Aquele ali eu vou ter que tirar e desidratar Não sei se vai dar para levar para o mercado não Vamos ver E aí agora ele está plantando aqui Quatro Vai dar para plantar quatro aqui né amor Uhum Quatro super sweet Aqui tem um Um buraco de topeira Também Ele está passando tudo né De lá para cá É Aqui tem umas crateras aqui A gente planta esse aqui bem pertinho da Vamos ver quem vai ser sorteado com o bichinho Opa já Alguém já tomou a briga Pegou 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 Come logo Meu Deus Então nós temos Muitas variedades de cherry Esse ano De cereja Tomatinho do Joselito Vamos ver qual que vai ser o mais doce Se é o super sweet ou se é o honeybee né amor Honeybee não Como é que é o nome dele? É honeybee mesmo né A gente põe eles aqui mais encostadinhos assim Porque o cereja a tendência deles é Tomar com É como se fosse um Uma parede É um vine Eles chamam aqui Então Acho que é mais fácil de prender Na seca Quatro aqui É bem É bem adensado Porque Tomate cereja Ele se espalha muito E cresce muito Mas A gente vai Tentar Controlar Controlar ele Não deixar muitos chupões Tem que deixar alguns Mas Não pode deixar muitos não Estou cavando bem aqui Porque Ele está bem Crescido né Olha aí Está grande mesmo Já tem até umas florzinhas aí Gente Então aqui ó Tudo isso aqui vai virar raiz Ele vai ficar bem firme Super sweet Maravilha Mais um aqui Terquinho do coelho Está indo embora Tá Tem que tirar mais lá Colher mais na fonte Gente Eu separei Nós limpamos Né amor Levamos para vender Na feirinha E vendeu né amor Vendeu alguns Vendeu alguns Tem gente que volta toda semana Vou buscar mais um Que eu estou plantando Não sei o que Ó Para não acumular Vou levar de um em um É Que ela disse que não pode deixar A vista não Porque o cachorro dela Acha que é um trito E você papo Você acha que é um trito também? Nada Isso aí não E aí Já estraçalhou o sapatinho? Ajudante Ajudante hoje Estava com o sapatinho Ela achou um sapatinho Em algum lugar Cadê? Cadê Nelly? Vamos lá Cadê? Vem cá Calma Nelly Show Mostra aqui para o pessoal O que aconteceu com o sapatinho Olha lá O pedaço do sapatinho Olha aqui Olha o outro pedaço do sapatinho Ela achou esse sapatinho Em algum lugar Tirou o negócio de dentro A sola É O negócio dela É a sola do sapato Não é ajudante É ajudante O que foi? O que você está sentindo? Cheiro de que? Está olhando as árvores As árvores estão ventando Dá para ver assim Já estão grandes Uhum Tirar umas praguinhas Aqui já Está vendo? Praguinha Todo dia Tem que vir na horta Tem que tirar praguinha Para não acumular Né? E assim vai Todo dia Que fica fácil Quando tira todo dia Deixa eu voltar pra lá Joseli está terminando De plantar aí Quando um pouco Desse composto aqui Gente Sempre é bom Colocar Uma matéria Sempre é bom Colocar uma matéria Orgânica Que aí Nelly? Está ajudando A matéria Orgânica Aí Nelly Está só vendo O que é que ela O que é que o papai Vai dar Para que eu possa fazer Agora Uhum Né? Eu já vi que você fez Um buraquinho ali já Né Nelly Já tem outro buraquinho Para a mamãe cobrir Olha só As meninas estão Com tudo Uhum Felicidade só Olha só Não, não 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 pode Aqui não Tem mais topeira Aí não Elas já estão Aí embaixo Escondidas Ok Então vou dar uma paradinha Aqui amor Eu vou lá ajeitar O almoço Ok Ok Enquanto o Joselito Prepara os outros Canteiros Para a gente plantar Mais depois Tá bom Depois eu volto Hoje é o dia de tomates Hoje é dia de plantar tomates Vamos ver se a gente consegue colocar esse tomate todo na chão Hoje Se Deus quiser Então tá Eu vou lá dentro Depois eu volto Tá bom? Pois bem meus amigos Olha só Terminamos aqui por hoje Por hoje É muito tomate para plantar Nós colocamos desse lado aqui Do cereja Mas ainda falta do lado de lá Porque faltou terra E aqueles outros canteiros Olha só Coloquei os dois desse lado E nesse aqui Eu coloquei um Eu tinha terra suficiente Para ele Então Melhor que ele fique aqui Não vamos esperar encher tudo Para depois plantar não Vamos plantando Então daqui a pouco Eu completo isso aqui E lá E aí a gente termina Com os tomates Vamos colher também O leque O alho poró O alho poró E aqueles ali também Não precisa de muita terra Com muita terra Já dá para completar Mas é isso Bastante tomateiro Foi plantado hoje Graças a Deus A gente pede a Deus Que faça crescer Porque o homem planta Mas é Deus que faz crescer Então a gente não pode esquecer disso E a gente pede a Deus Que faça crescer E dê frutos Eu estou vendo até algumas Florzinhas aqui Os botões Botãozinho já Mas é isso aí E a gente vai agora Alimentar a criançada Tá, mas você plantou também Mais cenoura, né? Plantei cenoura Sim, naqueles canteiros lá Gente, olha Vou mostrar aqui O rabanete está aqui Gente, o rabanete está lindo Olha só Ele plantou cenoura neste E naquele de lá Isso E o rabanete Isso aqui é o rabanete Como está Uma maravilha de Deus Bem verdinho Acho que logo logo Teremos rabanetes Por aí Se Deus quiser Mas então A gente estava indo embora Quando resolveu mostrar Que plantamos cenouros Então Obrigado a você Que está aí nos acompanhando Se você acabou de chegar E não se inscreveu Se inscreva no canal Dê o seu like Seu joinha Para a gente Compartilhe os vídeos Com seus amigos Familiares Não se esqueça De seguir a gente Nos acompanhar Lá no Facebook Batistenha Homestead Temos a página Temos o grupo Amigos da Batistenha Onde a gente pode postar Fotos de horta De animais Então procure a gente lá E sem maiores delongas Eu sou o Joselito E eu sou o Ivan E esse foi mais um dia Abençoado aqui no Homestead Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Bye Bye Bye